De abraço, de carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino, produção aqui da Boas Novas. No programa de hoje, no tema saúde, nós vamos conversar sobre falta de atenção e perda de memória. Vai ser muito interessante o nosso bate-papo. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje, nessa conversa boa, nesse diálogo legal, dentro da pauta do tema saúde, você pode estar ligando para participar do programa. Suas dúvidas sobre atenção, sobre memória, podem hoje vir para cá, para o bate-papo, a gente poder estar interagindo com você. O telefone para a sua ligação, 21 12 6222. Você pode estar ligando agora, nesse horário de 3h30, hora de Brasília. Hoje com a gente, a neuropsicóloga Nayara Mota. Muito obrigada. Você está aqui, Nayara. Oi, obrigada a vocês. E o nosso neurologista, amigo de sempre, doutor Renato Gama. Obrigada, doutor Renato. Muito agradeço pelo convite. Então, Nayara, a gente está vivendo um mundo, assim, onde as informações estão vindo em uma velocidade muito grande, né? Inúmeras informações, inúmeros estímulos. E, de alguma forma, toda essa gama de informações, ela tem algum papel, assim, na nossa memória de trazer algum tipo de complicação e confusão para as pessoas. As pessoas podem chegar naquele momento e dizer assim, tem alguma coisa de errado comigo. Eu estou perdendo minha memória. Acontece, né? Acontece, sim. E a gente tem que sempre articular com a questão da tecnologia e desse acesso constante que a gente tem às informações. Então, na verdade, a gente está vivendo hoje em uma sociedade que exige muito mais esse controle atencional do que antes. Então, agora a gente precisa filtrar, a gente precisa discriminar o que é relevante, o que não é. E isso exige mais habilidade da gente. Exige maior atenção, maior controle atencional, filtrar mais. Mas isso também tem um impacto na informação que a gente retém, que a gente memoriza. Com relação à atenção, doutor Renato, tem muita gente que acha que pode lidar com a atenção da seguinte maneira. Posso dirigir e mandar mensagem no celular ao mesmo tempo. Sou capaz, não tenho problema com isso, consigo fazer esse manejo corretamente, tranquilamente. Não é bem assim, não é? Principalmente na sociedade que a Nayara disse. Você está ouvindo rádio, você está conversando com o Carona, você está atento aos outros carros. Quer dizer, o nosso cérebro, ele tem, apesar da complexidade, da riqueza dele, ele tem um limite de informações que ele consegue processar ao mesmo tempo. Então, quanto mais informações sendo processadas ao mesmo tempo, maior o risco de elas não funcionarem adequadamente. Vai ser muito legal esse nosso bate-papo aqui. Vai ser muito interessante. O convite é que você esteja assim, pertinho da gente. A ideia hoje é que suas dúvidas sobre atenção e memória estejam sendo trazidas aqui para a gente poder conversar no nosso espaço de hoje. Lembrando, o telefone 21 126222 para você estar ligando e participando. Agora, você também pode estar assistindo o espaço feminino pelo nosso site www.boasnovas.tv nesse horário de 3h30, a hora de Brasília e na reapresentação, às 6h da manhã. Hoje tem torta de maçã. Nayara, e aí, gosta de torta de maçã? Da última vez, o doutor conferiu a nossa receita, que foi o tal do hambúrguer de grão de bico. Muito gostoso. Foi bom? Gostou? Agora, torta de maçã. A minha dieta não permite, mas eu já destinei o meu pedaço para Nayara. Ah, sim, olha só. Felizmente. A Sheila Vasconcelos, estudante de gastronomia, está aqui com a gente, já preparadíssima para essa nossa torta. Sheila, hoje não tem liquidificador, hoje não tem nenhuma dispersão à sua atenção, hoje você vai estar focada. Focada na receita hoje. Focada na receita, que é tranquila? Tranquila, dá para fazer. O super Bruno está aqui dando um take da torta de maçã e se ela é simples, fácil, com essa beleza toda, ela é convidativa, muito convidativa. É uma delícia perfeita para o dia dos namorados. Olha, você já traz uma ideia. A maçã é uma fruta do amor, né? Sheila, já traz logo uma ideia. E aí, está vendo? Pessoa focada, né? Pessoa com atenção aí, totalmente. Olha, muito obrigada por você estar aqui. A gente vai conferir já já como é que faz essa torta de maçã, tudo de bom. Agora, hoje também, no nosso espaço, tem lugar para oração, que não é um momento religioso. É um momento onde nós oramos e falamos com Deus, porque acreditamos que podemos falar e ser ouvidas. E podemos ouvi-lo também. A forma de como Deus se comunica, ela é muito ampla, muito vasta, diversificada. Você pode, na natureza, poder ver, compreender, entender, ouvir o que Deus quer falar. Um dia desse, eu estava postando, eu estava fazendo minha caminhada e postei um... Eu achei um bichinho, assim, muito rico em detalhes, ele todo pintadinho. E aquilo, eu até postei, porque ele é tão lindo. Eu fotografei e postei e pensei nos detalhes de Deus, né? Ah, quem é que vai ligar para um bichinho desse, todo detalhadamente aqui, pintado? Se eu posso usar essa palavra. Mas ele estava ali, sabe? Lindo, pequeno, quase insignificante. Mas algo era possível de ver ali. O detalhe do cuidado de Deus. E isso me fez ouvir sobre o quanto ele se importa e cuida da gente. Mesmo que a gente não perceba. No nosso texto de oração, eu quero fazer referência àquilo que a gente já ouviu segunda-feira, sobre nós estarmos sabendo viver em qualquer situação. Quando você está passando por um momento difícil, muitas vezes a gente pensa que Deus se calou, que Deus não está ouvindo. E isso não é uma verdade. Ele ainda, ele está presente, mesmo que o momento seja difícil. Ele está com você, mesmo que o momento seja complicado. É ele que cuida para que você não desfaleça. E você, se puder, crer nisso. Essa palavra de oração, ela promove essa fé, nessa certeza de que no momento difícil, ele está com você. Eu quero orar com você o versículo que está no vídeo. Que é a do Salmo 41, dos versículos 1º até o 3º. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, porque temos certeza absoluta do teu cuidado, nesse momento difícil. Esse momento pode ser exatamente como o que está descrito no Salmo 41. O momento de que a realidade seja essa, de estar no leito e achar que dali vai ser impossível sair. Mas nós sabemos que a tua mão poderosa está sobre nós. É possível crermos que a tua mão está cuidando de tudo a nosso favor. A tua mão que acolhe, a tua mão que afaga, a tua mão que traz cuidado. Tu podes intervir onde não há solução nesse momento, Jesus. E nós oramos agora também pela tia do Bruno, Pai. Que nesse momento, a tua mão que pode fazer o que mais ninguém pode fazer. Aja ali, Senhor. O acolhimento que ela precisa, a cura que ela precisa, a tranquilidade que ela precisa. Nós te agradecemos, porque nesse momento a tua intervenção de saúde e vida acontece. Essa é uma realidade, hoje, nessa hora, em vários lugares, porque nós acreditamos que tu traz à existência aquilo que não pode existir. Graças te damos, porque nessa hora difícil, a tua presença, ela é percebida, ela é sentida. Graças te damos pela tua intervenção, no nome de Jesus. Esse momento difícil vai passar. E o que vai produzir vai ser maturidade, vai ser refinamento, você vai estar lapidada, melhorada. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim